O exército sul-coreano afirmou que a Coreia do Norte disparou pelo menos um míssil balístico nesta quarta-feira. O lançamento também foi confirmado pelo Japão. Num comunicado, o Estado-Maior Conjunto afirma que o exército sul-coreano continua totalmente preparado enquanto coopera com os Estados Unidos. Pyongyang vem intensificando os disparos e testes este mês. Coreia do Sul e Estados Unidos alertaram que a Coreia do Norte pode fazer um teste nuclear em breve. Seria o sétimo da história do país e o primeiro desde 2017. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, formações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Foca no reality, que tem muito da realidade. Fala sério, é um baita show. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.